vamos para o terceiro jogo do dia válido pela taça das favelas 2023 um evento da central única das favelas time se preparando para entrar disputam o terceiro jogo do dia o complexo de Palmeiras e a equipe do Jardim Graziella time se preparando para entrar em campo tudo pronto lá equipes começando a se preparar ali para entrar em campo hoje nas operações técnicas Jan, Underline, Estanciola e Iago eu sou o Marcelo Rezende aqui a Várzea tem vez e tem voz primeira equipe a entrar em quadro a equipe do Palmeiras ladeada ali pela equipe do Jardim Graziella ambas de Suzano à frente ali o trio de arbitragem time se encaminhando ali para o centro do campo do meu lado lá do outro lado do meu lado ainda não né a equipe do Graziella de vermelho e preto e do lado de cá de verde toda de verde em detalhes em branco lembrando aí o meu Palmeiras a equipe de Palmeiras do professor e meu amigo Douglas times posicionadas Taça das Favelas Alto Tietê 2023 ó galera do Santa Cruz aqui prestigiando também galera do Favela de Suzano galera em peso aqui para incentivar prestigiar a molecada lá de Suzano hein Graziella e Palmeiras vamos lá para as escalações equipe do Complexo Palmeiras número 12 Kaique 13 Cauã Bispo 4 Gabriel 3 Fabrício 5 Oséia 6 Vinícius 11 Lucas o Índio 8 Luiz Henrique 9 Flávio 10 Guilherme Alves 7 Gustavo 19 Araújo 14 Wellington 15 Dudu 16 Lucas Bertoldo 17 Clayton 33 Jader 44 Gui A equipe do Favela com o número 1 Henrique do Favela Graziella número 1 Henrique 14 Eduardo Carlos Eduardo 4 Luiz 8 23 Cauã Nicolas 5 Mateus 6 Denilson 11 Cauã dos Santos 8 Kevin 7 Samuel 10 Mike Alexandre 27 Caio Aí o professor Marola à frente da equipe do Graziella à frente da equipe de Palmeiras o meu amigo professor Douglas Carvalho da AS eventos esportivos aí Pois ando pra foto aqui pessoal até parece Estão tirando foto aqui o fotógrafo é fraquinho hein aproveitar pra mandar um abraço pro meu amigo fotógrafo Le Clix amigo também os fotógrafos Rogério Cox e o Pedrão Pedrão lá de Mogi das Cruzes abraço também pro presidente da Liga de Mogi das Cruzes William Salles o meu amigo presidente também da Liga de Futebol de Suzano Marcelo Menezes Leonardo Santos boa tarde boa tarde Marcelo obrigado boa tarde a você também Taça das Favelas aqui direto de Itacoaquecetubra estádio Setuba Itacoaquecetuba estádio municipal e o Deu Silvestre do Carmo um evento da Central Única das Favelas do Alto Tietê São Paulo Taça das Favelas Alto Tietê 2023 que tem o apoio da TV Diário de Mogi das Cruzes afiliada da Rede Globo da VConnect a melhor e mais rápida internet do Brasil pessoal posando ali pra fotografia oficial a equipe do Palmeiras se aquecendo ali o professor Douglas dando aquela aquecida ali nos seus atletas no goleiro toda a galera ali da equipe do Palmeiras da equipe do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras últimos detalhes sendo acertados aqui a equipe do Palmeiras de Verde aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito a equipe do Graziella de Vermelho Palmeiras do professor Douglas e Graziella do professor Marola vou dar uma de Fernando Vanucci saudoso Fernando Vanucci que acreditem ou não foi demitido da Globo porque ele estava tomando um café com leite e uma bolacha no intervalo ele apareceu na transmissão a Globo mandou ele embora meu Deus professor Douglas dá uma focalizada aqui no professor Douglas meu brother ali é o professor Douglas responsável pela equipe do Palmeiras o professor Marola lá do outro lado também gente boa demais os dois professores da Escolinha de Futebol da Liga de Futebol de Suzano que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano que tem como prefeito Rodrigo Achius com quem eu estive na última quarta-feira lá Suzano fez um papel muito bonito tive a oportunidade de entrevistar lá o cara é monstro demais o William décima segunda vez consecutiva que ele vai pra final vê se pode Daniel e tem jogador do Suzano na seleção brasileira abração lá pro Léo assessor de imprensa meu amigo cabeça presidente do Suzano o pessoal recebeu a gente muito bem lá tem o Vanderlei lá o fotógrafo da Prefeitura também a galera sempre recebe a gente muito bem lá agradecer o prefeito Rodrigo Achius também pelo apoio Grupo Moraes Marcelo Barbosa galera acompanhando faz bastante hora pra não dar tempo de eu comer o biscoito antes de começar o jogo seus arrombados tudo pronto pro anisso da partida trila o apito e começa o jogo começa o jogo aqui em Itacoa confronto válido pela taça das favelas tentativa de chegada da equipe do Palmeiras aqui pela direita rasga de qualquer maneira ali se tromba ali contra a marcação Cauã Cauã bispo a bola acaba se perdendo pela linha lateral é posse de bola em cobrança de lateral pra equipe do Palmeiras lateral já cobrado lateral curto domina a mão a bola acaba se perdendo pela linha lateral suas costas suas costas grita ali com seu companheiro de ataque cronômetro já na tela não tinha colocado o cronômetro agora sim lembrando que é uma orientação só que pra que vocês tenham uma noção de quanto de tempo decorrido tem o que vale é o cronômetro da arbitragem é falta aqui próxima linha lateral do campo defensivo da equipe do Graziella dá um chutão pra frente tenta a ligação direta a bola ultrapassa a linha média cabeçada ela toca na cabeça ali do jogador da equipe do Graziella e acaba se perdendo aqui pela linha lateral vai fazer a reposição o camisa número 6 Denilson tenta tocar a frente chega rasgando de qualquer maneira Oseias a bola acaba se perdendo pela linha lateral bola já recolocada em jogo ali tem dificuldades em domínio a bola acaba se perdendo pela linha de fundo cruzamento é feito aquela pauzinha pra dar aquela hidratada que não tem jeito tentava levar da Flávia a bola explode na marcação o contra-ataque armado jogo bastante pegado disputado o moleque sentiu a falta é marcada contra a equipe do Graziella o moleque deixou o pé ali acabou se machucando na interpretação do árbitro foi falta dele sai jogando aqui pela direita a equipe do Palmeiras recebe o bloco a sobra de bola fica com o Kevin o passe a frente domina vai pra cima da marcação o Mike o toque lateral domina e tenta o toque lateral Kevin é puxado ali pela camisa o camisa número 5 o Matheus é falta pra equipe do Graziella 0 a 0 no placar início da primeira etapa certa demora ali na cobrança na nossa audiência Caio Rodrigues Luiz Henrique Gil Moraes Marcelo Barbosa vai autorizar a cobrança o hábito da partida três homens ali na barreira da equipe do Palmeiras quem vai pra cobrança é o camisa número 5 Matheus vai pra batida ali o camisa número 5 Matheus posicionada ali barreira formada por três homens a batida direto direto nas mãos do goleiro Caio Rodrigues que não tem dificuldade nenhuma em recuperar a posse de bola pra equipe do Palmeiras dá um chutão pra frente tentava a ligação direta ligação mal sucedida faz o domínio abertura de bola na dívida de Mike a marcação uma peta vem pra recuperação Fabrício consegue vencer a marcação choca-se contra o próprio companheiro de equipe falta pra equipe do Graziella não é só lateral lateral posse de bola já exercida mata bonito do pente do Mike faz o toque lateral recebe de volta meio na fogueira consegue o toque pelo meio se antecipa faz o corte parcial a sobra de bola fica com Graziella o toque pelo meio a tentativa de chegada acabaram se confundindo ali faz a recuperação e sai jogando aqui pela direita com o Lucas chega rasgando e sai pagando dá uma intimidada ali o camisa número 6 Denilson moleque marrento bola já recolocada em jogo Lucas é quem domina opa pau que dá em Chico dá em Francisco o moleque é sério ali não quer saber de brincadeira não vai tentar lá pela direita o cruzamento é feito a batida ali ele tentou achou que estava próximo demais do gol bateu mas acabou batendo pela linha de fundo camisa número 9 Flávio pequena operação técnica aqui para viabilizar aqui o cabo do microfone tudo feito já voltamos para o jogo está tudo certo bola rolando mais uma vez equipamento devidamente ajustado vai tentar a chegada aqui pela direita vai tentar a ligação jogador cai não aconteceu nada o hábito deixa seguir está tudo certo é só tiro de meta ali para o goleirão Henrique vai fazer a reposição Henrique sai jogando curto ali com o seu defensor o camisa número 4 Luiz Otávio faz o toque lateral domina e faz a inversão lá na direita Gustavo recebe mais uma vez Luiz o toque a frente quem fica com a posse de bola é Matheus vai tentar a abertura lá na lateral direita próximo a linha média tenta o avanço tenta a chegada da equipe do Graziella faz o corte o toque pelo meio a tentativa de contra-ataque inversão aqui com o Lucas domina tem a seu lado seu companheiro de equipe aqui o camisa número 13 da equipe Cauã faz o domínio tenta o cruzamento o jogador se atrapalha no domínio ali mas acaba ficando com o escanteio escanteio marcado para a equipe do Palmeiras aqui pela direita do seu campo de ataque recebando aqui o pessoal da organização da Taça das Favelas Alto Tietê 2023 um evento da Central Única das Favelas Alto Tietê São Paulo vai tentar tentar não vai fazer o cruzamento no primeiro pau cabeçada a bola explode na marcação rebotada fica aqui pela direita com a equipe do Palmeiras domina Lucas tenta o lançamento a frente a zaga corta sobra de bola fica aqui na esquerda com o Vinícius domina faz o toque a frente quem recebe é Kevin a bola saiu saiu quem estava na jogada ali era o Denilson a bola acaba se perdendo pela linha lateral olha o juiz metendo um ali de calcanhar enjoado o juiz meteu um calcanhar enjoado ali vai fazer a reposição aqui pela direita Cauã bola já recolocada em jogo faz o domínio abertura mais uma vez com o Cauã balança ali na frente da marcação tentava o toque a frente a sobra de bola fica com o Cauã ele tem dificuldade tenta vencer a marcação dupla rasga de qualquer maneira Cauã direto pela linha de fundo sem nenhum perigo vai fazer a reposição o goleiro Henrique sai jogando curto ali na sua zaga procura alguém para fazer o passe ali Cauã em opção deriva pela direita lá com Luiz Otávio abre ainda mais lá na direita recebe o 14 lá o camisa 14 Carlos Eduardo faz o passe à frente a marcação aperta carga faltosa é falta para a equipe do Palmeiras não é do Graziella vai cobrar a falta a equipe do Jardim Graziella lá pela direita do seu campo de ataque quem vai para a cobrança é o camisa número 5 Matheus 5 jogadores lá para tentar uma possível bola rebotada uma batida direta contra 6 defensores da equipe do Palmeiras tenta a primeira chegada ali a equipe do Graziella vai para a cobrança cobrança direta vai tentar a cabeçada a sobra de bola fica lá na esquerda Luiz Otávio tenta o toque pelo meio vai tentar a batida a batida espalma espalma Kaique tira o perigo a bola ainda rebotada fica com a equipe do Graziella que vai tentar mais uma vez mais uma batida direto Kaique bem demais ali recebe os aplausos da torcida bem demais o goleirão Kaique impede o que seria o primeiro gol da equipe do Graziella sai jogando dá um chutão para frente tem o seu nome gritado ali pela torcida Kaique 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 tenta a chegada passe mal feito faz a recuperação da equipe do Graziella o toque aqui pela lateral bola mais à frente recebe tenta se livrar da marcação uma empurrada o hábito deixa seguir consegue passar pelo segundo não consegue passar pelo terceiro mas sofre a falta ao camisa número oito Kevin da equipe do Graziella zero a zero no placar início da primeira etapa ainda oito minutos da primeira etapa Graziella zero Palmeiras também zero duas equipes de Suzano uma comandada pelo professor Marola outra pelo professor Douglas vai tentar a chegada Marcelo Rezende Potumaci no Facebook vai tentar a chegada mais uma vez a equipe de Palmeiras o corte é feito tenta o toque à frente vai sair na cara do gol goleirão deixa a meta a batida pra fora bate pra fora Flávio perde a oportunidade chegada perigosa da equipe do Palmeiras quase abre o placar aqui no estádio municipal Ildeus Silvestre do Carmo em Itacoa taça das favelas Alto Tietê 2023 um evento da central única das favelas do Alto Tietê a Cufa um evento apoiado aí pela TV Diário e pela VConnect a melhor e mais rápida internet do Brasil daqui a pouco também eu falo dos demais colaboradores e patrocinadores desse evento vai tentar chegar não quer saber de brincadeira tira rasga pela linha lateral a zaga da equipe do Palmeiras tem o lateral a equipe do Graziella aqui pela esquerda do seu campo de ataque lembrando que amanhã tem mais amanhã tem mais quantos jogos irmão? Estou perguntando o cara aqui três jogos amanhã todos os dados lá na minha página arroba marcelo.r.márcia no Instagram vai tentar a chegada da equipe do Graziella fica com a posse de bola tenta o contra-ataque bola muito forte mal passada Lucas não consegue alcançar mas vai tentar chegar a bola acaba se perdendo pela linha de fundo pela linha lateral lembrando pessoal a informação chegou agora em definitivo aqui pela organização é mata-mata perdeu está fora são jogos eliminatórios lateral para a equipe do Graziella vai fazer a cobrança cobrança feita aqui posse de bola exercida Kevin vai tentar a recuperação Palmeiras bola rebotada dá um chutão para frente esse ganhou o Leitão bola sai pela linha lateral tirada ali pelo camisa número oito Kevin posse de bola para a equipe do Palmeiras próxima linha aqui lateral campo direito de ataque aqui da equipe do Palmeiras vai tentar a ligação tenta a chegada ali Lucas não consegue agora sim consegue e acaba ficando com o lateral para a equipe do Palmeiras Kaique Rodrigues pessoas estão assistindo com você bola complexo do Palmeiras o Heitor Hector Silva Wagner Nunes esse narrador é monstro você que é monstro Wagner operador do Dioxo lá da Suzano abração para você que está sempre aí curtindo incentivando as nossas transmissões aí muito obrigado mesmo Deus abençoe você a todos que valorizam o nosso trabalho o apoio o reconhecimento aí a curtida a compartilhada a seguida tudo que vocês fazem nos ajudam demais a divulgar o futebol de Varza de Suzano e de toda a região do Alto Tietê vai tentar a chegada não consegue a bola acaba se perdendo pela linha lateral é posse de bola para a equipe do Favela vai tentar a chegada marcação aperta rasga de qualquer maneira o toque à frente mas o jogo está parado jogo está parado abração para a galera da Suzano aí pro Júlio Antônio Lucas William toda a galera aí da Suzano o pessoal lá da Central o pessoal do Dióxio o pessoal dos dois tratamentos né Fluente e Água toda a galera aí da Suzano vai tentar mais uma vez a sobra de bola abertura lá na direita tenta levar da bola acaba explodindo ali em seus pés tomando força desproporcional e acaba se perdendo pela linha de fundo a gente fica conversando aqui o microfone acaba captando alguns sons de fundo aqui pessoal é várzea faz parte vai para a cobrança a cobrança é feita tem uma assistência aqui tem hora que ele é meio não vou nem usar um termo aqui que é meio perjorativo vai tentar mais uma vez a equipe do Palmeiras faz o toque pelo meio recebe Flávio abertura de bola lá na esquerda chega rasgando de qualquer maneira Cauã interceptação ali no meio do caminho tenta mais uma vez jogo é pegada molecada tem uma disposição incrível você deu um chute daquele levantar a perna pelo menos duas vezes já era olha lá facebook e marcelo resende ponto massa o pessoal perguntando onde está acontecendo a transmissão já está falando bora complexo de Palmeiras o pessoal vai incentivando aqui o complexo de Palmeiras não é diferente também que o pessoal do Grazeira o pessoal participando incentivando a galera aqui gritando com a molecada aqui quem perder está fora ninguém quer perder Marcelo resende ponto massa no facebook isso o Marcelo resende ponto massa próxima semana youtube vamos lá para a cobrança da equipe do Palmeiras lá pela esquerda do seu campo de ataque dois homens na barreira seis sete jogadores para tentar um rebote eventual batida ali vai tentar chegar a equipe de Palmeiras vai para a cobrança cobrança é feita a batida direto direto pela linha de fundo assim não meu Deus mamãe aí não dá né Danilo Arantes bola favela bora Denilcio seu irmão aqui na torcida galera curtindo compartilhando incentivando a garotada e siga curta e compartilhe também arroba marcelo ponto r ponto massa no instagram marcelo resende ponto massa no facebook é nóis moleque g ó tenta meter uma touca ali abertura de bola aqui na esquerda tenta levar da marcação aperta faz a proteção e fica com a bola Cauã vai tentar a touca o que quase dá uma touca dupla ali hein domina tenta se levar da marcação Mosea faz a inversão de jogada lá na esquerda tenta levada Vinícius dá o come no primeiro marcador se livra do segundo vai tentar a batida direto goleirão falha a bola vai entrar ele se assusta ali consegue a recuperação se atrapalha todo o goleiro quase fica só com as penas na mão hein essa passou perto hein que bobeira conseguiu se recuperar ficou até meio perdido ali na jogada sofreu o baculês ali sofreu a chegada forte o puxão a batida é falta torcida não gosta jogador também não gosta mas foi falta goleirinho meteu um louco hein goleirão meio atrevido ali fez um gesto obsceno ali que a gente é melhor na hino vai pra cobrança a equipe de palmeiras posicionada ali pra batida contra três homens na barreira cinco pra tentar o rebote ali contra cinco defensores da equipe do Graziella vai pra batida ali o camisa número nove Flávio Welton Fertz Washington Fertz assistindo Alex Freitas Danilo Arantes Alex Alain grande abração pra pessoal do Raça a batida direto cai bem demais o goleirão e é atingido pelo atacante toma amarelo toma um cartão bobo infantil ali o goleiro já tinha o domínio da bola ele foi lá e atingiu o goleiro ele caiu bem agora a bola tava passando ele pegou uma curva tremenda tá ventando bastante parecia que tava passando da bola mas caiu bem demais fez a defesa a proteção não deu rebote dessa vez e recuperou a posse de bola pra equipe do Graziella e sofreu a falta sai jogando lá pela direita de forma rápida recomeça o jogo joga na contramão com Luiz Otávio ele ativa aqui na esquerda Cauã que tenta sair jogando sofre o combate ali de Lucas do índio balança pra um lado balança pro outro tenta levar da palinha de fundo e acaba ficando com escanteio amanhã tem transmissão de todos os jogos da Taça das Favelas que direto de Itacoa Taça das Favelas que tem um apoio aí de todas as prefeituras do Alto Tietê Itacoa Ferraz Poá Guararema Mogi Suzano o Washington tá falando aqui que o Jundiapeba entra em campo às 14 vamos estar aqui transmitindo direto aqui de Itacoa faz o lançamento vai tentar a cabeçada a zaga corta a sobra de bola tenta a batida pega na orelha da bola agora sim a batida cai bem demais cai bem e faz a defesa Henrique recupera a posse de bola e sai jogando lá pela direita do campo de defesa da equipe do Graziella se aproxima para receber vai buscar o jogo Mike faz um 2 abertura de bola na direita agora mais uma vez Mike tenta se levar da marcação não consegue a sobra de bola fica com Carlos Eduardo dá o come no primeiro marcador passa pelo segundo dá o come no terceiro tentava o toque a frente ali com camisa número 10 Mike o jogo foi parado é marcado falta para a equipe do Graziella lá pela direita do seu campo de ataque Juizão é um grande digão esse gosta do Instagram do Tik Tok também da DJL arbitragem moleque gente boa olha o tamanhinho da criança você é louco tem que derrubar confusão acho que ela é parente do Daronco e aí mano beleza vai bater a bola é lançada direta ali a interceptação no meio do caminho tenta sair jogando mais uma vez a equipe do Palmeiras não consegue recuperação da equipe do Graziella abertura de bola aqui na esquerda vai para cima dá a marcação tenta dar o come Samuel passa pelo primeiro vem na cobertura ali a zaga da equipe de Palmeiras chuta a bola ali a bola explode no corpo de Samuel e acaba se perdendo pela linha lateral é posse de bola para a equipe do Palmeiras 0 a 0 no placar jogo bastante pegado truncado aqui acirrado ninguém quer perder mata mata 19 minutos da primeira etapa vão conversando entre eles aqui via rádio joga para um lado para o outro a sobra de bola fica com Oséias tenta o toque pelo meio se antecipa e faz o corte sobra de bola fica lá na direita e quem tentava chegar é o Vinicius dá o come na marcação Mike laca o primeiro segundo marcador mete um carrinho enjoado lá tentava a progressão tá parado tá parado o jogo hoje na agora mudou o câmera Miguel quem tá na câmera aqui é o Ian anteriormente era o Iago agora quem tá na câmera aqui é o Ian vai pra cobrança lá pela direita vai pra cobrança de falta lá a equipe do Graziella lá pela direita próximo ao banco de reserva eu já leio aqui a sua mensagem pessoal só um minutinho por favor olha o Antônio Galvão falando que vai estar aqui amanhã o Juninho Dias assistindo Paulo boa tarde Marcelo boa transmissão Paulo do time Favela Vila Jindiaí Mogi das Cruzes lançamento é feito vai tentar a cabeçada a zaga corta sobra de bola vai ficar com a equipe do Palmeiras faz o domina ali procura alguém pra fazer o toque tenta o lançamento longo lançamento mal feito faz a recuperação Mike deriva pelo meio domina gira ali Kevin vai tentar o passe a frente passe mal feito interceptação no meio do caminho de Fabrício tenta a ligação direta zagueirão ali o camisa 23 Cauã não vem de gafo não com a GD de sopa dá o combo ali no marcador contra-ataque chega rasgando de qualquer maneira e sai pra ela manda o jogador levantar camisa 23 ali chegou chegando Cauã na força jogador caiu ele mandou o jogador levantar meteu uma mala tremenda ali Alex Freitas abração Marcelo parabéns belíssimo trabalho melhor narrador do Tietê e tenho certeza que ainda vai muito longe estamos juntos sempre raça FC obrigado Alex estamos juntos sim precisando é só chamar você sabe disso jogo está parado para atendimento do jogador tomou uma chegada forte ali de Cauã o moleque parece um tanquinho um tanque pegar uma blusa aqui que o frio tomou conta pessoal frio vai para a cobrança de falta equipe do Palmeiras recolocar a bola em jogo o hábito dá uma dura no moleque ali conversa vai dar a bola ao chão ele parou em um momento em que tinha posse de bola a equipe do Palmeiras faz o toque a frente recebe vai tentar delivar Lucas ele prefere o cruzamento cruzamento feito tenta a chegada Guilherme a marcação aperta corta lá rasga de qualquer maneira mais uma rasgada acabou atingindo lá o camisa número oito Luiz tentava sair jogando recuperação de bola da equipe do Palmeiras o cruzamento é feito mas não tem ninguém na área faz o domínio ali de Nilson ajeita para fazer o passe abre ativa aqui na esquerda Samuel que vai para cima da marcação observa a passagem faz o troque a frente com Kevin ele vai tentar a levada a marcação aperta ele para dá o come no primeiro marcador vai levar para a linha de fundo mete o trezento enjoado falha a zaga sobra fica com o goleirão que rasga de qualquer maneira a bola acaba se perdendo pela linha lateral domina tenta mais uma vez o Graziella o favela lá do Jardim Graziella faz o toque retrocede um pouco mais o lançamento é feito rasga de qualquer maneira tira o perigo Cauã sobra de bola fica com a equipe do Palmeiras lá o professor Tiago junto com o professor Amarela do Favela do Jardim Graziella a tentativa de chegada faz o corte parcial vai tentar a chegada a marcação uma peta opa acabou atingindo atingiu já vai tomar cartão cartão lá para o número oito Luiz Henrique Luiz Guilherme jogada forte Luiz Henrique Luiz Henrique time e aí vai fazer a reposição em cobrança de falta, próximo a linha média a linha que divide o campo, próximo também a lateral direita, ali mais para campo de defesa do que de ataque da equipe do Favela do Jardim Graziella, vai para a cobrança o Aptro autoriza a cobrança vai cobrar o Favela, dá um chutão para frente, tenta a ligação direto, a zaga corta a salva de bola fica ainda com a equipe do Favela com o Mike, abertura de bola lá na direita quem recebe é Kevin, a bola explode na marcação o corte é feito salva de bola fica mais uma vez com a equipe do Palmeiras, tenta levar da atingida falta a ser cobrada posse de bola já exercida tentativa de ligação, uma sobra vai ficar fácil para o goleirão Henrique, que só faz a proteção e fica com tiro de meta para a equipe do Favela do Jardim Graziella bola já recolocada em jogo sai jogando a equipe do Graziella lá pela direita a tentativa pelo meio quem recebe é Kevin vai tentar a levada sofre o carrinho ali na bola o Aptro deixa seguir tem a vantagem a equipe do Favela dá o come no primeiro marcador vai tentar o cruzamento o cruzamento é feito a zaga falha tentativa de chegada ali de Samuel consegue a recuperação marcado por dois faz o recuo ali tentava a ligação a sobra de bola fica com Denilson ele cai o Aptro paralisa o jogo falta para a equipe do Favela aqui pela esquerda do seu campo de ataque vai para a cobrança a equipe do Favela a batida buscando lá o segundo pau corte a sobra de bola vai tentar o giro para a batida para fora bate para fora no momento deixa eu ver ele não apitou o final do jogo ainda não achei que ele tivesse terminado o jogo mas ainda não tem tempo ainda apitou lá só o tiro de meta que vai ser cobrado lá pelo goleirão Kaique Cleiton Cantra Antônio Galvão Alvinegro Júnia Peba Gustavo Pereira Paulo Roberto Almeida Rafael Felipe Cleiton Tosta galera acompanhando a nossa transmissão direta aqui de Itacoa amanhã tem mais todos os jogos nós iremos transmitir ao vivo todas as informações no meu facebook marceloresende.massi meu instagram arroba marcelo.r.massi e no tiktok marceloresende meia oito todos os lances entrevistas lances curiosos gols todas as informações de tudo que aconteceu aqui hoje na Taça das Favelas Alto Tietê dois mil e vinte e três organizada aqui pela central única das favelas do Alto Tietê a Cufa que tem o apoio da TV Diário e da VConnect internet rápida a melhor internet do Brasil do Brasil jogo parado ali para atendimento do atleta da equipe do Palmeiras professor ali o Douglas Pai está lá abração para a galera do Favela lá de Suzano Favela do Jardim Graziella também para o pessoal do União Graziella lá no momento em que trilha o apito o apito termina o primeiro tempo daqui a pouco a gente volta com todas as emoções do segundo tempo de zero a zero entre Favela Graziella e Complexo Palmeiras o moleque falou aqui que tem bastante de Suzano os dois times de Suzano e queria que tivesse quem aqui medias e aí 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 E aí